Música A exposição São Paulo Terra Boa tem 29 telas expostas aqui no Memorial da Inclusão na capital paulista vou conversar com o Márcio Bustamante que é o historiador aqui do Memorial da Inclusão aliás já adiantando que fica dentro do Memorial da América Latina Márcio, qual é a proposta dessa exposição? A proposta principal é fazer uma homenagem à cidade de São Paulo são 29 telas, como você disse, que retratam símbolos da cidade de São Paulo símbolos arquitetônicos, espaços urbanos que são muito presentes na memória coletiva do paulistano então a gente faz essa homenagem por conta do aniversário da cidade nesse mês de janeiro Vamos aproveitar um pouquinho para mostrar um pouco desses quadros porque tem muita coisa bonita, interessante, acho que vai dar para chegar em alguma coisa ali no fundo agora o interessante é que essas obras foram pintadas com a boca ou com os pés, é isso? Isso, todas as obras foram produzidas por artistas, por pintores que têm alguma deficiência e em virtude disso eles utilizam técnicas de pintura em que se usou a boca ou os pés ou ambos Agora, Márcio, de qualquer forma isso acaba fomentando a cultura, o lazer e o olhar que o deficiente tem também para a cidade, é isso? Claro, claro, esse é o objetivo principal não só dessa exposição, mas do próprio Memorial da Inclusão mostrar que a pessoa com deficiência ela pode ser o que ela quer porque historicamente a pessoa com deficiência ela sempre foi relegada a papéis marginais da sociedade e dar esse espaço aqui é mostrar que a pessoa com deficiência ela pode produzir arte, pode produzir cultura enfim, pode estar em todos os espaços que ela quer e que ela tem direito de estar Muito obrigado Márcio, aqui historiador do Memorial da Inclusão Essa exposição vai até o dia 23 de fevereiro, o endereço é Auro Soares de Moura, 564, bem próximo aqui do metrô Barra Funda sempre das 10 da manhã até as 5 da tarde, se você quer mais informações o site é memorialdainclusão.sp.gov.br Jeremias Gomes, TV Assembleia SP Jeremias Gomes, TV Assembleia SP